Entra aqui de fininho, entra aqui de fininho. Entra aqui. Abre, abre, abre. Ué, ela me manda entrar e não entra. O que que é? O que é isso? O que foi? Calma, gente, calma. Obrigado, Madu. Porra, dois anúncios, véi. Oi, Kevin, oi. Gente! Chegou o momento de fazer nossa árvore de Natal! Como fica bem menininha assim? Fato 99. Ai, vamos fazer nossa árvore de Natal! Daniel Senna? Daniel Senna? O que é Daniel Senna? O que é Daniel Senna? Daniel Senna é o stream famoso. Oxe, mas meu stack não tem nada. É. Oxe, é eu, hein? Ah... Gente, eu não queria falar, mas eu já tinha deixado uma mudinha aqui dentro do banheiro. Ai, que incrível. Sério? Aqui, ó. Olha! Olha, gostaram? A gente pegou e não tava com neve. Você desculpa. Derreteu. É, derreteu lá na banheira. Por isso que eu deixei na banheira. É... Vamos montar... Ai, ali no cantinho, né? Sim. É que vai ficar lindo, né? Eu vou pegar os pica-pisca. Pega o pica-pisca-pisca. Pega o pisca-alerta. É... Pega as bolinhas. Pega. O que mais tem que pegar? A estrela, porque tem que colocar a estrela no topo. Pega. A rabanada. O peru. É... Deixa eu preparar aqui. O arroz. Eita. É amanhã? É. Ah, então deixa a rabanada. Eita. Ainda bem que não tinha nada, ó. O peru, pode botar aqui? Já bota o peru pra passar. Já bota o peru pra amanhã, né? Vou botar o peru pra amanhã, né? Eu acho que tem que ficar bastante tempo, né? Cadê? Coloca... Botei passar. Botei passar. Aí, ó. Tá aqui. Já tá no chão, ó. Eu vou colocar aqui... Ó, já tá aí, ó. Ó, vai colocando pisca-pisca. Olha aqui. Ó, rosa, azul... Tá bom. Ai, eu vou buscar demais. Eu vou chorar. Ajuda aqui também. Vou ajudar. Ih, filho... Aqui, ó. Vai ser esse. Vai ser o topo. Ah, o que que vai ser o topo? A bolinha? A bolinha. É, a gente pode fazer nossa própria ave de Natal, né? Não precisa ser igual as outras. É, vai ser... Vai ser a bolinha. A gente podia colocar uma fotinha do titio. Vamos colocar uma foto de todo mundo. É, uma foto da grota. Eu também acho. É, eu também acho, mano. Vamos colocar o ursinho. Colocar o ursinho. Colocar o ursinho. O ursinho tá muito grande. Não, pode pôr também, pode pôr. Bora pôr o Playstation? Vamos. Vamos pôr um Playstation aqui. Vou colocar o Playstation aqui. Vamos pôr de garinha. Vamos colocar um alicate também? Eita, ganha seu coletivo. Nossa, também vem. Cadê a garinha? Vamos colocar o Luke. Coloca, coloca o Luqueta. O Luqueta. Nossa, o que que tá... Só o porco ficou, só o Luqueta. Ixi! Meu Deus! Gente! Ele não quer não. Será que eles já estão entrando no forno pra amanhã já? Tô curando. Já tô entrando no forno. Olha que fofinho. Olha que fofinho. Eita! Acaiu! 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 Acaiu que fofa! Eita! Eita que tá todo mundo! A família toda. Olha! E a batata! Olha! Como é a batata que eu esqueci? Ai, Galinha. Foi embora. Foi embora também. Foi embora. O que mais que a gente pode colocar? O rímel da Boca Rosa. Que eu passei um pouquinho. Ah, o rímel da Boca Rosa. Eu posso colocar o ursinho, o jurnino. Ó, tem o tabagosse aqui, ó. Que eu botei no chão. Eu vou colocar também o patinho de gelo também. Caroquei o... O desodorante. O suco pra não beber, ó. O copo de suco. Isso. Tem um dólar. Ó. O rabonete da Avon, aquele cheiroso, ó. Eu botei. Eu vou colocar... Uma moeda. Eu vou colocar R$1.187 no chão também. Ah, é? Eu vou colocar R$460. Pra dar sorte. Pra dar sorte. Vou colocar R$663 marcados. Vou colocar baralho. Eu vou colocar um suco de... Ó, o suco de suco. Ó, cadê? Olha, tá cada vez melhor, nossa. É isso, ó. Aham. Vou colocar um kit reparo comum. Ah, não. Vou, não. Que eu vou usar na minha lanterna. Ahn... Vou colocar... Eu vou colocar uma flor. Ó, o tablet, ó. Nossa, gente. Galera... Gente, eu acho que já tá bom de presente na... Vamos colocar a bandeira bi. Não, filho. A bandeira bi vai subir. É NFT, mulher. Não bota, não. É TFT, mulher. É NFT, moleque. É NFT... Que que eu falei? TFT, tu falou. O TFT... O TFT perdurou? Não, filho. Fica com a bandeira. Fica com a bandeira. Eu vou colocar uma roupa minha no chão. Eita! Eita! Vai ficar... Dá pra eu vestir? Será que 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 dá pra eu vestir a roupa? Não sei. Vou colocar um tchédio. Ó... Vou colocar... O que mais? Acho que tá bom, né, gente? Eu tenho um salmão de presente. É. Eu tenho um binófilo. Eu tenho um salmão, ó. Ah, eu acho que... Ai, que delícia. O Papai Noel vai amar. Eu vou colocar uma escova. Eu quero um x-picanha pro Papai Noel. Vou colocar um bloco... Dois blocos de nota. Ahn... Eu quero uma garrafa de água. Vai, vai, vai. Olha... Um analgésico, ó. Pra quem estiver doente. Olha, se o Papai Noel tiver com dores, né, ele já bebe o... Sim. O remédio. Ahn... O que mais? O que mais? O que mais? Vou colocar... Ó, uma rosa, ó. Um buquê de flor, botei. Um bu... Aham. Um buquê de flor. Vou colocar um paraquedas. Nossa, paraquedas é bom, né? Ó, botei um galhão. Ah, e vou colocar também uma metafetamina pra representar aqui, né, tudo. Ó, é. Um limpa pra não poder ficar com a vista embaçada, ó. É, e só. É, eu acho que... Eu acho que eu tô satisfeito. Tá bom, né? É, eu também. Eu acho que tá bom. E agora cada uma vai ter que falar umas palavrinhas de Natal começando com a artista. Não, começa por você, hein. Não, mas é ordem alfabética. Então... O teu vem primeiro. É a mãe. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N... Como é? É. Eita! Eita! Vou até botar a caixa de som aqui. Deixa eu ver se eu tô testando. Olha! Tá funcionando. Pera aí. O que que você... Ó, gente. Nesse Natal, que foi um ano incrível pra todo mundo. Que agora é hora de festa, a gente comemorar. Pode ter pessoas que não tiveram um ano bom, mas acho que eu acredito que agora esse momento a gente tem que parar, ficar com a nossa família. Se você... Família, quando eu falo, não é só pai e mãe, não. Pode ser amigo, irmão, quem você tiver. É. E, inclusive, eu tô aqui, ó, com amigas aqui, ó, do meu lado, Pandora, Tiffany. Então, tipo assim, gente. O que eu tenho que falar pra vocês é boas festas. Que vocês aproveitem. Pensa coisas boas pro próximo ano. E que tudo vai dar certo. E que se a gente correr atrás, um dia a gente consegue, né? Assim como eu tô correndo até hoje, mas mora pra conseguir. Não é porque eu não consegui agora, que o ano que vem eu não consiga. Então, Feliz Natal e boas festas pra todo mundo. Amo vocês. E é isso. Gostei. Agora, Pandora. Pandora. O quê? É você, meu amor. Não, o analfabeto é você. Claro que não. É você, meu amor. Bora, vai, vai. Não, é você, meu amor. Vai logo. Não, é você, meu amor. Paro aí, pá. Eu que falei, agora eu escolho. Vai ser a Pandora. Vai, já. Ela escolheu, agora vai. Olha. Qual que é o microfone? Tem que pegar aí do chão, né? Eita. Peguei a... Nossa, mas... O microfone tá diferente, né? Não é, galera. Alguém quer segurar o microfone pra mim? Segura pra ela, Xista. E aí, ó. Obrigado. E aí, ó. Então, galera... A galinha... Eu só ouvi o pó. Ela vai falar por mim. Ela vai falar por mim. Eu acho que tá sofrendo maus-trato ali dentro da geladeira. É, a galinha que tá no forno, você metia pra gente? Isso. Porra. A galinha. Parece que eu tô na fazenda. Vai, filha. Ignora, ignora a galinha. Vai. É, galera. Foi um ano muito... Muito bom, né? Pra algumas pessoas que pra mim eu não sei. Mas o próximo ano melhorar, né? Galera. Mas eu sou muito feliz de ter tido o meu ano com vocês. Olha. Eu amo muito vocês. Espero que o próximo ano a gente continue grumados igual a gente é. E é isso. Amo vocês. Nossa. Vai agora você. Ui, que é isso? Cadê o espírito natalino? Deixa a árvore aí. Segura a árvore, vai. Segura aqui a árvore, isso. Ui. Vai lá, pode falar. O meu é... Vai lá. Valeu, Natalina! Feliz Natal! Êêêê! E era reclamando o meu. Não, você quer que eu faça sério? Eu tiro até a face? Você quer? Pra ficar bem sério. Então faz. Eita. É pra emocionar? É, pai. Eu quero emoção. Sim. É pra emocionar. Ai, meu Deus. Eu sou ruim com essas coisas. Eu também. Eu me embolei todas. Eu também. Eu não sei falar. Eu também. Eu não tenho dicção. Não, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se tá funcionando. Não, nesse momento de Natal. Pfff. É o momento... Do Natal, né? É o momento da gente refletir sobre tudo que aconteceu no nosso ano. E desejar que seja melhor, né? Porque nunca tem que ser pra pior. Porque pra pior, Deus me lembre. Não vou desejar essas coisas. Tem que ser pra melhor. Então... Nesse momento... Assim, com minha filha aqui. Minha melhor amiga aqui. Que o Natal de todo mundo seja dessa maneira também. Rodeado de pessoas que nos querem bem. Porque no fim, isso que importa. Dinheiro. Coisas físicas. São coisas que vêm e vão. Mas as únicas coisas que a gente leva até o final da nossa vida são as memórias. E são as pessoas que estão ao nosso lado. Então valorizar essas pessoas é você viver. É você estar vivo e se sentir bem. Então... Nesse Natal eu desejo para todo mundo que tenham pessoas ao seu lado. Que você possa contar. Que você possa chorar. Que você possa dar risada. E que próximo ano só venha coisas melhores. E que as falsas sucumbam. As inimigas sucumbam. As pernilongas sucumbam. E Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Arrasei! 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 Olha! E uma dança de puta! Einesis! Einesis! Einei! Regula! Einei! É Natal, pode, estúdio. Será que dá tempo de eu abrir meu grinder e arrumar uma mamada antes do Natal? Acabou com o clima, Natal. Acabou com o clima. Mas era o clima, eu tava sentindo o clima e deu pra isso, não era? Não, nós tínhamos aqui pra... Esse é pro ano novo, menino. Eita, esse é ano novo. Matei o clima de Natal, olha. Olha, matei o clima de Natal. Boa noite, galera. Tu vai dormir? Sim. Beijo, filha, te amo. Beijo. Beijo, te amo, boa noite. Beijo, boa noite. Eita, como é a editora agora do canal Corte do Batata. Só não vai ter corte quando estiver viajando, hein, garoto. É, meu amor, você tem que programar pra sair quando a gente estiver lá, meu amor. Olha o Billy Bane virando sub. Meu amor. Não, meu amor. Já me mandou um voto. Você já tá terminando aquele? Sim. Eita, como tá trabalhadora. Eu vou te mandar cinco votos, então. Manda, manda que eu já deixo salvo. Eita, trabalhadora. Que orgulho. É, cara, eu quero meu Nintendo Switch, hein. Dá o violão, eu quero colocar o Nintendo. Ai. Pra gente jogar muito. Beijo, filha. Feliz Natal. Ó, dorme bem, que o Papai Noel vai passar já já, viu, pra te dar o presente. Ele vai deixar o meu Nintendo ali em casa. Ele vai deixar o Nintendo lá embaixo da árvore de Natal. Fica de olho pra ninguém roubar, viu? É, mas é você que vai roubar isso. Não, amor, nunca falei isso contigo. Beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Olha, olha, olha que fofinho. Olha que fofinho, né? Meu Deus, que lindo. Viva a putaria que eu levanto a minha busceta agora, caralho, porra. Bora arrumar dois homens pra comer a gente aqui agora. Vem pra casa aqui. Ai, vai ser o Biox. Ele tava querendo muito hoje. Tchau, tchau. E aí